Durva, tá gravando cara? Fala senhores, é isso que eu falo aqui com o ex-dentro de Chico Trânsito. Tu acha que dois é mais uma etapa? Quarta etapa, tá? Tamo no bloco da Castrol. E aí já volto. Olha ali ó, filma lá, filma lá, olha aí. Só não deixa eu mostrar a chapa. Agora volta aqui. Tá funcionando, tá vendo? O retificador lá, já funcionando, tudo bonitinho. Agora ela tá funcionando, viu? Aí a gente já veio 45 e 45 hoje já é décimo segundo, porque eles vieram treinar aqui ontem e agora é hora que já virou 40 e a galera tá achando que é engraçado isso aí. Só que eu tenho uma arma que eles não têm. Olha lá, Matheus Schmidt. Isso é uma puta de boxe. Ô, Gerson, tá aí? Tá. Olha ali, olha ali. Vem cá, Gerson. Vem aqui com os caras te amo. Olha ali ó. Olha aqui, olha aqui ó. Olha aí, acelerado, Gerson, que vocês amam tanto. Tô indo aqui ó. Essa estrela do YouTube. Tá? Está total. Marcos, tá? Marcos, tá? Marcos, tá? Marcos, tá? Ele quer ser parte do nosso... Ele vai fazer parte também. Vai fazer parte. Mas ele não faz carro, não faz nada, bom dia. Matheus Schmidt é um rapaz que se batalhar tem 50 anos, mas tem 20. É que ficou brisalho com o tempo, antes do tempo, né? Porque ele não quer. Também não é nada. Se ele tem um cachorro, é um Akita que é branco, dorme com ele e aí ficou assim. É, esse cara. Ele não quer fazer o canal dele. Ele quer que a fama venha até ele. É, é, é. Ele quer ser contratado. Ele já quer ser contratado, ser chamado ali. Agora, Chico, o negócio tá pegado pra gente aqui, hein? Nessa etapa, né? Não, tá super tranquilo, Gerson. Tá super sossegado. Você viu onde é que nós estamos? Tá super sossegado. Eu acho que eu vou largar de costas essa vez. Já vou sair ao contrário. Os cara, quando é que já vim no laranja eu tô na frente dele, passando assim, ó. Quando já vi, não. Quando já vier, ensina pra um pessoal a falar. Yeah! Turn down for blood! Hoje já estiveram aqui, galera, novo record, ganhado é o 40.0 do tempo Bitcoin. Há 3 anos, se você falasse isso com alguém, o que a galera ia falar? Você é louco. Pode trazer o host aí. Você tá demente. Chama Volta Apetite. E depois você volta ao normal. Gerson, em você, como você vê isso acontecendo? Cara, eu treinei ontem, então já tô mais... já vi ontem também. Mas eu comecei hoje, de ontem eu parei. De onde eu parei? Vim ontem também, não sei se eu comentei com você. Vim ontem aqui andar, vim ontem aqui andar. Começamos de hoje, de onde paramos ontem. Porra, você tá brincando. Sério? 6 a 0, mas tem que voltar. Mas você veio hoje, porque eu vim ontem também. Tá, mas assim, você começou agora de onde você falou, de onde eu parei, porque eu vim ontem. Essa parte. Mas agora tem que tirar o salto alto. Se não virar 44, nós estamos fora dos 10 ainda. Então vamos virar. O objetivo é entrar nos 10. Você só não comece a mexer o salto, tá? Porque o Chico gosta que você fica lá atrás. Não gosta nem da minha frente. O Chico gostava do seu passão. E eu dei meu ponto, porque eu achei muito interessante que você fez. Ou vibração da galera. Mas deixa eu te falar uma coisa importante, agora é sério. Quando eu tinha a 675, queria falar até do lado dele pra confirmar. Eu peguei uma 675 vermelha, não sei se vocês lembram. Quem acompanha o canal aí. É lógico que você lembra, né? Leve mental para. E aí ia começar a correr. As peças da minha S5 eram tudo dele. Ele corria de minha S5. Sai ele com a caixinha. Aí ele corria. A minha S5 corre com ele. Olha essas merda todas aqui, ó. Não, aí tô começando a tocar ideia. O tamanho nem sabia que ia, né? E aí tá aí. Então assim, as primeiras peças da minha moto veio... Foi antes da gente começar a namorar isso, né? Foi antes. Foi antes. Sério, quando a gente terminou, voltou e tal. Mas agora eu tô com o próprio também, não quero te falar nada. Ah, então... Bom, mas o nosso relacionamento... Mas você também tá no caso, então tudo bem. O nosso relacionamento é aberto. É. Agora, eu lembro do episódio... Não sei se você sentiu esse vídeo aí. Não. Acho que foi uma das melhores corridas que você fez, que você me passou na linha de chegada. Você lembra? Eu não passei. Você me passou? Não. Eu tava sem combustível e vim virando 54, sei lá, tirando a mão total. Todo mundo me passando. E aí na última... Na última volta, acho que você me passou na linha de chegada. Não, eu cheguei em você na junção. Era que eu tava chegando. Era que você não passou. E aí você olhou pra mim, e você me olhou e tirou. Foda-se. Agora você passou uma roda assim, ó. Aí você tem cara pra dizer assim... É, você queria me passar, né? Não, não. Tamo correndo, mas... Quando a gente é mais cabaço, nas primeiras corridas, essa daí tá... Acho que faltam umas 4, 5 voltas pra chegar e acendeu a luz da reserva. Aí você tem mais calmação. Falei... Vai que acaba a gasolina e eu cai, mano. Agora outro dia acendeu a luz da reserva e eu falei... Foda-se. Então você pegou aquele trem que você postou, você anda na reserva direto, né? Inclusive eu trouxe uma mão pra você. Pra você completar na sua moto aí, que eu vi que você tava sofrendo e tal. Combustível com sorvente de borracha, né? Mas isso é truque do Gerson. Ele não quer falar. Sabe o que que é isso aí? Em vez de ele ficar treinando e perder peso, ele quer tirar peso da moto. Tá errado. Perder. Você até tem que emagrecida boa uma época, né? Agora já botou toda essa porra aqui. É. Quarta de morango. Quarta de morango? É. Agora, não... Os caras aqui, o Maurinho, ele faz um set de setinho do combustível, cara. Termina... De boa, né? Que bom. Que bom. É um acusamento de andar muito na reserva, a reserva é porque a bomba da casa é uma bombinha, você é caral, né? Bomba bicha. É lá, né? Ontem a minha, ontem a minha eu achei que tinha pifado, porque ele perdeu força, apagou o painel, falei fudeu. Aí cheguei aqui, só tinha soltado o conector. Menos mal, menos mal. Agora, Gerson, deixa eu fazer uma conversa comigo, caso eu não sei. E eu não sei também quando esse vídeo vai, mas... Que bem. A pessoa quer saber quando que vai o vídeo do ar. Sabe? Ó, a gente tá... Hoje é sexta-feira. Eu queria colocar o adesivo para acelerados na moto. Aí vai ter o adesivo acelerado. Hoje é sexta-feira, dia 15. 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 Acordem às 8h15 da manhã. Vai ter... Essa porra não fica o único acelerado. Você desqualifica para mim. É. Vai ter... Ducatona Panigale. ZX10. E S1000RR, mais a S1000RR do Barros. Pode falar a palavra. Pode. Tá que pariu. Pode. Você não deixou falar a palavra? Aquilo lá andando, é assim... É a coisa mais bonita que eu já vi na pista. É impressionante. O Barros andando, eu até emocionei. Quando você falou que era frio dele, então, o que tinha entrou? Barrinhos, barrinhos. Quando ele entrou ali na 3, a suspensão trabalhando... Tá, 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 tá. Eu falei... Saiu. Saiu. Muito bom, né, meu? Saiu. Iu. 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 I. Iu. Iu. Então vai. Domingo no SBT, 8 e 15 da manhã. Acordem pra verem que vale a pena. Tem bastante... Tem... Galera que gosta de carro também. Tem picapes off-base boa, tem bastante coisa legal no programa. Boa. E na segunda-feira, vai no Utopress também. Vai subir a matéria inteira lá. Nossos rolezinhos. Volta rápida também. E aí, já fica, galera ligada. Eu vou chamar você pra lá e comentar, se não, nessa quarta-feira, na outra. Então, se vocês estão gostando de Durval, no Seatros, vai ter Raiz. Obrigado. Não, eu quero começar por lá. Quando nós vamos fazer a caça aos pokémons de lá? Vamos fazer? Não, você vai fazer comigo. Não, fala a verdade. Xeandro, você vai de Lander, eu vou de City Ball. Não, por favor, mas, meu, você não vai entender onde a gente vai achar esses pokémons. Fica tranquilo. Você vai mesmo? Xeandro, vai comigo no Pokémon. Você curte? Você vai que caça pokémons lá na Indianópolis, lá de madrugada. Você não quer que não, Jorvaldo. Acho que os pokémons meio trombudos. Você é? Pô, vai ser pokémons, cara. Isso é uma caça de pokémons perigosa. Pokémon com pokébola, né? Pokébola. Opa! Tranquilo. Não, mas... Vamos fazer. Vamos caçar. Você quer caçar um surto de um casarão também? É, é, é. Um big house? Caça, melhor, né? Não, não, vamos fazer. Vamos fazer, caça os pokémons próximos. Tá bom. Filhos, vamos juntos. Termina esse refrão. Termina o refrão? Não, não, pode voltar aqui. Pode voltar aqui. Vai terminar. Let's do better. Enchego o trânsito.